Olá pessoal, aqui é do canal Digitei e hoje nós vamos falar sobre o concurso 2670. Como vocês sabem, a Mega Sena sorteia seus resultados terças, quintas e sábados. Portanto, o concurso 2670 não vai acontecer ou não aconteceu na quinta-feira, dia 21 de dezembro. Pois, no dia 31, vai haver o sorteio especial da Mega Sena da Virada, que irá pagar aproximadamente 570 milhões nesse momento. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas se você ver esse vídeo depois do dia 31 de dezembro, é só clicar nesse izinho aqui em cima, ou no primeiro link da descrição, você já vai ter acesso aos resultados da Mega Sena da Virada de 2023. Ok? Então, o concurso 2670 foi adiado para o Mega Sena da Virada de 2023, ok? Então, para você que está procurando o resultado do concurso 2670, saiba que ele vai sair no dia 31 de dezembro de 2023, às 20 horas, pelo site da Caixa, ok? Vocês podem ver, a estimativa do prêmio, neste momento, está em 570 milhões de reais. É o máximo já pago pela Mega Sena, durante todo o histórico dos sorteios da Mega Sena. Para você fazer um volante, aqui no meio tem o valor das apostas, clique nesse vídeo aqui, que está aparecendo aqui, e você já vai ter acesso ao valor das apostas, para você conseguir aí, fazer a sua fezinha. Se gostou, deixe seu gostei, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Boa sorte!